Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal, nesse vídeo a gente vai jogar mais um videozinho de Scary Teacher e dessa vez a gente vai passar aqui a missão Christmas Specials, missão especial do Natal de 2022, um tempinho já né, que já passou, estamos aí. Olha só pessoal, então esse capítulo que ele tem, capítulo especial, ele tem 4 missões, a gente vai começar aqui então pelo primeiro, vamos na sequência né. Então vamos aqui agora nesse daqui, Worth Melting For, vamos entrar nele, para a gente começar a fazer esta missão aqui tá pessoal. Bom pessoal, essa missão é um pouquinho difícil porque tem bastante itens que a gente tem que pegar, então ele é bem dificinho de fazer tá. Vamos lá então. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui a bola, né, que é um dos itens que a gente vai ter que pegar, uma bola de boliche aqui, não sei se é uma bola de boliche, mas é bem parecida. Se não for, é uma bola de canhão, ali tá dizendo que é uma bola de canhão, né, na descrição ali, acho que é uma bola de canhão. E aqui a gente tem a pá. A pá a gente vai utilizar ela para tirar as cenouras, para a gente fazer o nariz do boneco. Ela tá na cozinha, vai sair aqui para fora. E as cenouras, pessoal, elas estão aqui ó. Vamos tirar ela aqui. Agora a cenoura a gente vai precisar depois. A gente pode deixar ela aqui no chão aqui, né. Vamos soltar ela aqui ó. Beleza, ela tá aqui então. O que a gente vai fazer agora? Agora o próximo passo, deixa eu ver aqui. Dá para a gente ir por cima. Que um dos itens está lá em cima, no andar de cima. E se ela tá aqui embaixo, vamos pôr ele de cima para a gente escapar dela, né. Para ela não correr o risco dela vir a gente. Vamos ver aqui. Tá aqui na sala da escultura, né. O que eu deveria usar para a festa de masquerade? Claro que eu vou fazer tudo. Deixa eu ver onde ela vai ir agora. Ela me viu. Deixa eu ver por onde ela tá vindo. Ela tá vindo pra cá. Deixa eu entrar na sala aqui que ela... Provavelmente ela... Beleza. Voltou. Vamos aguardar um pouquinho ela. Afastar um pouco. Bom, espero que... Deixa eu ver aqui. Aqui tem um item ali que a gente pode pegar também. Ah, ela entrou lá na sala de música. E aqui na cozinha, pessoal, a gente tem aqui o... Esse... Essa pinça aqui. Tem negócio de fumar na arguilha aí, ó. Já tá familiarizado aqui com esse... Essa pinça aqui a gente vai pegar o carvão, né. Beleza. Agora a gente vai sair lá fora. Vamos pegar aqui agora a bola, né. Vamos pegar aqui agora o spray. Vamos pegar aqui agora o chapéu. Vamos pegar aqui agora... A pinça com carvão. E agora aqui a gente... Lembra que a gente pegou... Deixou a cenoura aqui. Agora a gente vai usar a cenoura aqui, ó. Beleza. E ela está vindo agora. Só aguardar agora ela... Dar uma tocada na campainha aqui pra lá... Vim correndo o mais rápido possível. Vamos aguardar agora pra ver aqui... Se vai dar certo a nossa alteração. Vamos ver. Será que vai rolar alguma coisa? Será que vai dar certo? Vamos ver. Saiu com a mão vermelha, hein. Se deu mal a mistir. Então tá aí, pessoal. Primeira missão completa com sucesso. Bom, pessoal. Vamos então para a segunda fase agora. É. Vamos lá, então. E o Slegme. Vamos lá. Bom, aqui a Misty... Ela derruba o Papai Noel. Vocês vão acompanhar aí. E deixa ele inconsciente. Nossa missão vai ter que consertar aqui, né? A carruagem dele ali. E é isso. Olha lá. Solta uma rede ali e derruba o Papai Noel, né? Ei! Misty malvada. Vamos ensinar uma lição pra você. Bom, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui... A gente vai aqui, então, pegar a marreta, né? No caso, a gente vai precisar da marreta pra consertar a condução do Papai Noel. Vamos lá. Beleza? Pegamos a marreta aqui. Agora, pessoal, aqui a gente vai ter que pegar uns pregos. Está lá na sala da tortura. E a gente pode entrar por aqui já, né? Pra... Está aqui, então, a sala da tortura. Cadê os pregos? Está em cima da mesa ali. Mas não estou conseguindo. Aí, agora... Beleza. Vamos ver aqui agora. Tem também um pote de cenoura que está lá na cozinha. A gente vai ter que achar um jeito de fazer ela sair de lá, que ela está lá na cozinha, né? Para isso. Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar aqui. Acho que eu vou sair lá fora e tocar a campainha. Daí ela vem. Beleza. Enquanto ela vem por aqui, a gente entra aqui de novo. Pelo mesmo lugar, dá pra ser. E por aqui. A gente vai descer lá na cozinha agora, né? Vamos pegar aqui o pote de cenoura que está aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está fechado. Deixa eu ver se a gente consegue sair pela janela. Aí, conseguimos. Tem um dano ali, mas não tem problema. Agora, aqui. Primeiro a gente coloca os pregos. Você vai pra lá, rena. Beleza. Agora, o martelo. Aí, ele começa a consertar, como vocês podem ver ali. Agora, o próximo passo, a gente pega a cenoura e joga aqui no... Na condução aqui. Não sei o que qual é o nome. Descarruagem, o que que é. Aí, as renas aqui, os riadinhos que eles vêm comer, né? Beleza. Agora, a gente vai ter que ir... Deixa eu ver pra onde que é. Ela entrou na cozinha de novo. Tá. Vamos ver aqui. Ela entrou na cozinha. A gente vai ter que ir lá acordar agora o Papai Noel. Chegamos aqui o caminho mais longo aqui, hein? Beleza. Ela deu uma bugada ali na cozinha. É bom que mesmo ela deu uma bugada, daí fica mais fácil pra gente passar aqui. Aqui, a gente vai ter que pegar também um vinil. Deixa eu ver. Uh, acho que dá até pra entrar por aqui já, né? Beleza. Tá aqui o vinil. Que a gente vai tocar lá no porão, tá? Vamos entrar no porão. Papai Noel tá lá no porão. Beleza. Tá aqui deitadão aqui, descansando. Nem sem querer, né? Colocamos o vinil aqui. Aqui, na verdade, precisa nem sair daqui, né? Antes dela chegar aqui já... A gente pode ficar guardando aqui. Vamos lá. Tá entrando no porão. Quando ela quer entrar, vai... Aí, ó. Ficou curioso lá. Saiu correndo atrás, ó. Pegou na corda e... Saiu voando, hein? Então tá aí, pessoal. Segunda missão, então, hein? Segunda missão aí, passada com sucesso. Pessoal, agora a missão que a gente vai passar é a terceira aqui, né? Do capítulo especial de Natal. Misty fica transparente. Vamos lá, então. Essa é a que a gente vai passar nesta parte do vídeo, beleza? Vamos lá. Carregou aqui 100%. Essa missão também é um pouquinho difícil, ela não é fácil. É como se todos foram roubados. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pegar... Mas eu deveria colocar mais ornamentos de óleo para fazer ela parecer melhor. É uma corda lá no... No depósito. Então vamos pegar a corda aqui já. Beleza, estamos aqui. Cadê a corda? Tá aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Não me falha a memória. A gente vai ter que ir lá no quarto dela. Então eu acho que dá para a gente ir por cima. Deixa eu ver se ela está na parte de cima ou está na parte de baixo. Deixa eu... Ah, tá. Está descendo para a parte de baixo. Provavelmente vai sair ali, né? Beleza. Aqui neste guarda-roupa aqui, é o lugar que está um item que a gente vai precisar. Beleza. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui. Vamos sair por aqui. Se a gente entra na cozinha... Primeiro que ela. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Acho que ela nem vai entrar na cozinha. Vamos ver. Acho que nem vai entrar mesmo. Não entrou na cozinha. Beleza. Vamos pegar aqui os itens, né? Colocamos aqui... Esse prato. Agora pegamos o cabo aqui para ligar. Ligamos. Se ela viu a gente, vamos... Dar no pé daqui por enquanto. Se ela não for bisbilhotar lá, está tudo certo. Se ela for bisbilhotar lá, daí a gente vai ficar... A gente vai perder... A gente vai perder... A marca ela entra no... Não entra no porão, ela nunca entra. Vamos ver para onde que ela vai. Se ela subir também, fica bom. Acho que ela vai subir. Subiu. A gente vai pelo cantinho aqui para ela não ver, gente. Vamos continuar o que a gente estava fazendo aqui. Ah, ela viu eu de novo. Poxa vida, hein? Eu vou punir você, você pequeno rascal. Vamos lá. Ela estava lá em cima e ela viu a gente. Ixi. Vai subir de novo. Acho que é bom esperar um pouco agora. Senão, acho que ela vai ver a gente de novo. Eu acho. Vamos esperar ela entrar em alguma porta, alguma coisa assim. Entrou na sala de música. Beleza. Tentei dançando aí. Agora, vamos ver aqui. E agora, vamos ligar aqui o aparelho. Vamos ligar aqui a armadilha, né? Acho que ela vai descer agora, né? A gente pode ficar escondidinho aqui. Cadê a gente? Olha aqui. Ela vai estar aqui. Olha aqui. Cadê ela? Essa é a gente. É para a gente assistir de camarote. Está descendo ali. Nice tá aí pessoal mais uma missão e agora vamos para a última né última missão agora e vamos então pessoal para a nossa última missão aqui desse capítulo especial né a quarta missão agora vamos lá essa missão aqui pessoal ela é mais fácil que as outras tá ela é bem mais fácil que as outras então se você já chegou aqui você vai passar com mais facilidade esta missão aí tá inclusive acho que até essa parte aqui dessa missão ela vai ficar mais curta que as outras também vamos lá vamos lá aqui a gente vai ter que pegar os botõezinhos lá do boneco vamos lá deixa eu ver onde que ela entrou ali acho que é na cozinha né é na cozinha tá subindo para a parte de cima então vamos aproveitar aqui pegamos aqui o botões aqui né vou acionar aqui a máquina agora aqui na sala de estudo temos aqui a cola deixa eu ver por onde que ela vai sair tá acho que ela tá lá na desceu então a gente só se ela desceu a gente só vamos aqui no quarto dela abrimos aqui o guarda-roupa colocamos aqui os botões vamos lá só aguardar agora vamos ver tá saindo tá saindo E aí 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 pessoal é isso aí então vídeo aí com as quatro missões especiais né do capítulo especial de Natal de 2022 se você gostou deixa o seu gostei e aquele like para apoiar a gente aqui nos vídeos a gente vai ficando por aqui então se inscreva no canal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí